Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Hoje nós vamos comentar a lição de número 7 das nossas revistas bíblicas que tem como tema Fogo Estranho Diante de Deus. Nós estamos avançando nesse terceiro trimestre de 2018, já estamos hoje na lição de número 7 e estamos estudando o livro de Levítico que tem como tema Santidade. Este livro é um livro fantástico, tem um conhecimento que nós temos extraído dentro dessa lição nesse terceiro trimestre e temos aplicado nos dias de hoje que estamos vivendo, como nós já comentamos em outras lições, que o livro de Levítico é um livro rejeitado por muitos cristãos, mas quando paramos para examinar a fundo este livro nós tiramos lições maravilhosas para aplicação nos dias em que estamos vivendo. Então antes de comentarmos as nossas lições eu quero te fazer alguns pedidos. O primeiro é, aqui abaixo tem um botãozinho vermelho com o nome inscrever-se. Então eu gostaria de te pedir para você clicar neste botão para se inscrever aqui no canal e dessa forma você vai receber notificações sempre que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Tendo-se inscrito aqui no canal, o segundo pedido é, abaixo deste vídeo tem uma opção para você dar um joinha. Então eu peço que você clique nessa opção de dar um joinha, porque isso faz com que o YouTube ele pegue o nosso vídeo e posicione melhor e com isso nós vamos ter um alcance maior de pessoas. Isso vai nos ajudar, vai ajudar o crescimento do canal e eu alcançar um público maior para levar um pouco do meu conhecimento para ajudá-los na preparação das suas aulas para levar para a sua sala de aula. E o terceiro pedido é que você compartilhe este vídeo. Aqui abaixo tem opções para você compartilhar. Você pode compartilhar tanto no Facebook como em outras redes sociais. Compartilha também, pega o link e a URL deste vídeo e compartilha lá nos grupos do WhatsApp que você participa, nos grupos da sua igreja para que nós possamos alcançar um público maior. Você vai estar ajudando as pessoas a obter um pouco mais de conhecimento. Então era isso que eu gostaria de pedir para você. Deixa também um comentário, porque isso também ajuda no posicionamento do vídeo. Se você deixa um comentário, o YouTube ele conta isso como uma interação no vídeo. E isso significa que o vídeo está sendo relevante e vai ajudar no ranqueamento do nosso vídeo. Então vamos a mais uma lição. Fogo estranho diante de Deus, do dia 7, do dia 12 de agosto de 2018. O textuário diz, e disse Moisés a Arão, isso é o que o Senhor falou, dizendo, Serei santificado naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Levítico, capítulo 10, versículo de número 3. A verdade prática diz, o Deus Santo requer de seus obreiros uma postura igualmente santa, zelosa e de comprovada excelência, menos que isso é inaceitável. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Levítico, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo de número 11. As nossas lições bíblicas, elas sempre trazem três objetivos e é bom você passar para a sua classe quais são esses três objetivos e você ministrar a sua aula dentro de cada objetivo, cumprindo cada um desses objetivos para que a sua aula possa ser completa. Bem sabemos que em muitas igrejas o tempo para o professor ministrar a aula é muito resumido e às vezes não dá para o professor passar todo o conteúdo diante de um tempo tão curto. Mas se nós fizermos um resumo de cada tópico, vai dar para você passar todos os objetivos da lição de uma forma que os seus alunos entendam e depois eles busquem se aprofundar mais dentro desse conhecimento nos tópicos que você vai abordar. O primeiro objetivo é discutir os privilégios de Nadab e Abiú. O segundo objetivo é mostrar os perigos de se colocar fogo estranho no altar do Senhor. E o terceiro, compreender o porquê do luto no santo ministério. Esses são os três objetivos dessa lição que vamos ministrar agora. Nós podemos ver aqui na introdução um versículo que está no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz Deus não se deixa escarnecer. E temos também uma parte aqui da introdução bem interessante que eu gostaria de fazer a leitura com vocês. Antes, ignorando a recomendação de Moisés, ofereceram fogo estranho ao Senhor. Bem sabemos que essa narrativa baseada no livro de Levítico, a respeito dos dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, que eles, por um descuido, por uma falta de zelo, uma falta de obediência àquilo que Deus já tinha determinado, eles acabaram negligenciando a vontade do Senhor e entrando lá no tabernáculo para oferecer incenso de forma inadequada. E é exatamente isso que vamos nos aprofundarmos nesta lição. Sabemos que tipo de fogo estranho foi esse que eles ofereceram e por que Deus os fulminou, por que Deus não deu uma outra oportunidade para eles. vamos parar um pouco para meditar nessas questões para entendermos realmente o que aconteceu ali naquele dia porque o que os levou a tomar aquela atitude passando por cima de ordenanças que o Senhor tinha dado para Moisés para o seu pai e até mesmo para eles porque quando Deus falou e instruiu e os chamou Deus chamou todos eles eles estavam presente lá no monte quando a glória de Deus se manifestou ele estava diante do Senhor eles presenciaram e nós vamos analisar os versículos onde deixa muito bem claro que eles não eram inocentes eles eram homens preparados tinham sido instruídos pelo próprio Senhor tinham recebido instruções do próprio Moisés e certamente tinham recebido instruções do seu pai Arão mas mesmo assim eles acabaram tropeçando cometendo um erro gravíssimo e que não foi tolerável pelo nosso Deus também vamos aprender que fogo estranho semelhante a esse que Nadab e Abiú ofereceram lá no passado no Antigo Testamento outros homens também tiveram uma postura bem semelhante como foi o caso dos filhos de Elis sacerdotes Ofinis e Fineas que também desrespeitando a presença de Deus a santidade do Senhor acabaram cometendo erros gravíssimos que também pode ser considerado como fogo estranho porque tudo quanto desagrada ao Senhor e quebra os seus princípios é considerado fogo estranho e nos dias de hoje em que estamos vivendo nós temos nós temos presenciado bastante isso em nosso meio muitas pessoas muitos líderes trazendo para dentro da sua igreja inovações inovações essas que podemos considerá-las como fogo estranho porque tudo quanto foge dos princípios da palavra de Deus tudo quanto fere a santidade do Senhor logicamente é considerado como um fogo estranho mas nós vamos entender que esses dois homens Nadab e Abiô sacerdotes que tinham sido escolhidos pelo Senhor por ser filho de Arão eles tinham a incumbência de dar continuidade ao ministério sacerdotal quando seu pai Arão ele viesse a falecer então eles tinham uma responsabilidade muito grande e eles também eram homens privilegiados aqui o autor da lição ele deixa muito bem claro que os sacerdotes eles exerciam essa função e era uma função honrosa era uma função tão honrosa que ele eles eram considerados nobres então os sacerdotes eles eram homens honrados perante Deus perante os homens eles eram homens que carregavam sobre os seus ombros uma responsabilidade de cuidar das coisas do Senhor e eram homens admirados diante da sociedade porque não era um cargo que qualquer pessoa podia exercer então eles eram homens honrados eles eram considerados nobres e as funções que eles exerciam na casa do Senhor nem reis tinham esse privilégio e quando nós passamos a meditar nas escrituras nós vamos entender que em alguns momentos alguns homens quiseram tomar para si esta honra a honra de exercer a função sacerdotal sem ser chamado pelo Senhor e acabaram pagando o preço Saúl quando ele estava para ser reconhecido ungido como o rei de Israel ele esperou Samuel durante seis dias Samuel deu um prazo de sete dias e como Samuel tardou ele viu que as pessoas estavam se distanciando indo embora ele resolveu assumir a função de sacerdote e ofereceu sacrifício e com isso ele foi reprovado diante de Deus e o que nos faz entender que nem todos tinham esse privilégio nem mesmo aqueles que tinham sido chamados para reinar em Israel poderiam colocar as mãos nas coisas santas que Deus tinha determinado exclusivamente para os sacerdotes nós também vamos ver mais à frente no livro de crônicas onde o rei Uzias ele ele deixou que o seu coração que em seu coração entrasse a soberba o orgulho Deus tinha engrandecido ele de uma maneira extraordinária que o rei Uzias ele acabou pegando o incensário entrando dentro do templo para queimar incenso Deus foi misericordioso com o rei Uzias Deus podia ter matado o rei Uzias ali da mesma forma que matou Nadab e Abiú mas Deus foi misericordioso com o rei Uzias ele apenas em um momento de loucura ele entrou na casa do senhor com o incensário para queimar incenso os sacerdotes o sacerdote Ananias e um grupo de sacerdotes homens valentes levitas entraram lá para impedir e ele e ele tratou os sacerdotes com desprezo ele ficou indignado porque ele achava que sendo rei ele tinha direito de queimar incenso na presença do senhor e naquele mesmo instante Deus ainda foi misericordioso apenas feriu ele com lepra e a bíblia vai dizer que ele viveu leproso todos os dias da sua vida sabe por quê? porque esta era uma função que não lhe cabia era uma função restrita para os sacerdotes agora veja só o que o autor diz no terceiro subtópico quando o senhor outorgou a lei a Israel por intermédio de Moisés lá estavam Nadab e Abiú juntamente com os mais destacados anciãos de Israel essa história ela está escrita em êxodo 24 do 1 em diante e ali no monte sagrado presenciaram a manifestação da glória divina êxodo 24 o versículo 9 e 10 além disso foram testemunhas oculares da aliança que o senhor firmara com os filhos de Israel êxodo 24 8 enfim Nadab e Abiú tiveram o privilégio de testemunhar o estabelecimento do pacto entre Deus e o seu povo então perceba que eles não eram homens inocentes eles não eram homens leigos eles estavam a par de todas as ordenanças do senhor porque no momento do chamado eles estavam presentes nós vamos ver aqui neste neste capítulo 24 de êxodo preste bastante atenção depois disse a Moisés sobe ao senhor Tu e Arão Nadab e Abiú e setenta dos anciãos de Israel e inclinaivos de longe veja que aqui o próprio Deus está pedindo para Moisés subir ao monte e levar juntamente com ele Arão Nadab e Abiú e mais setenta anciões de Israel nós vamos perceber se você ler o versículo 9 ou 10 você vai entender que eles viram algo extraordinário olha o versículo 10 e viram o Deus de Israel e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira e como parecer do céu na sua claridade eles participaram ainda de um banquete aqui o versículo 11 a última parte diz mas viram a Deus e comeram e beberam agora veja só o que está escrito no livro de Êxodo no capítulo de número 30 o versículo 7 ao 9 olha só as instruções bem detalhadas que Deus tinha dado e arão e arão sobre ele queimarás o incenso das especiarias cada manhã quando põe em orde as lâmpadas o queimará e acendendo arão as lâmpadas a tarde o queimará esse será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações olha o versículo 9 não oferecereis sobre ele incenso estranho nem holocausto nem oferta nem tampouco derramareis sobre ele libações veja bem que aqui foram ordenanças bem claras bem detalhadas e a função de queimar o incenso pertencia a arão sumo sacerdote e Deus ordenou que não queimasse nenhum incenso estranho tinha que ser tudo de acordo com aquilo que Deus já tinha determinado Deus já tinha dado uma receita com todos os ingredientes que tinham que ser usados na hora de fazer o preparamento do incenso e Deus ainda fez uma exigência que aquele incenso aquele perfume aquela especiarias que fossem utilizadas para fazer o incenso não poderia ser utilizado em nenhum outro local somente para o Senhor então Deus ele é um Deus que ele ele tem todo o cuidado ele zela pela sua santidade e ele sempre dá instruções bem detalhadas a Bíblia diz que o Senhor não faz nada se antes revelar os seus santos os profetas e se Deus ele não faz nada se antes revelar os seus santos os profetas Deus ele não fulminou na Dabiabiú é sem que eles tivessem sido avisados antes eles tinham sido avisados antes mas mesmo sendo avisados mesmo eles sendo conhecedores eles transgrediram eles desobedeceram as ordenanças de Deus eles quebraram princípios e Deus não os poupou vamos lá vamos mais adiante para o fogo estranho que é o tema da lição então no primeiro tópico nós já entendemos que na Dabiabiú filhos de Arão eram sacerdotes eles tinham o privilégio de exercer a função sacerdotal eles iriam dar continuidade ao ministério sacerdotal quando seu pai Arão chegasse a óbito eles iriam dar continuidade a esse ministério da mesma forma que Alfinis e Finés dariam continuidade ao ministério sacerdotal de Eli quando Eli falecesse e nenhum desses quatro homens tiveram o privilégio de dar continuidade ao ministério ao ministério sacerdotal que os seus pais exerciam Nadab e Abiú foram fulminados pelo Senhor Alfinis e Finés podemos assim dizer que também foram fulminados pelo Senhor quando eles caíram diante de uma batalha lá na presença dos filhos trios mas o tópico de número dois diz fogo estranho no altar três atitudes marcaram o ato leviano inconsequente de Nadab e Abiú ignoraram primeiro ignoraram a Deus impacientaram-se e sem qualquer temor apresentaram fogo estranho no altar sagrado mas que tipo de fogo estranho foi esse que Nadab e Abiú eles apresentaram nós temos algumas interpretações os estudiosos eles tem duas interpretações para este fogo estranho então vamos da explicação a primeira a primeira interpretação que independente de qual das duas sejam a interpretação correta hoje em dia não é apenas isso que é considerado fogo estranho mas a primeira interpretação é a seguinte quando entrava no tabernáculo primeiro tinha o átrio no átrio tinha o altar de holocausto tinha mais à frente a pia de bronze que era chamada de bacia onde eles se lavavam e esse altar o altar de holocausto Deus ele mandava fogo e esse altar ele tinha que permanecer aceso o sacerdote a cada manhã tinha a obrigação de colocar a lenha de retirar a cinza e manter aquele fogo aceso nós vamos ver no livro de Levítico capítulo 6 o versículo 12 em diante o fogo pois sobre o altar arderá nele não se apagará mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas 13 o fogo arderá continuamente sobre o altar não se apagará então preste atenção que o altar ele tinha que permanecer aceso o fogo tinha que continuar permanecer aceso no altar e os sacerdotes tinham a obrigação de manter aquela chama acesa eles tinham que ir lá tirar a cinza colocar lenha para que o fogo não se apagasse e sempre que eles fossem entrar lá no tabernáculo quando eles entrassem no altar de incenso que só podia ser queimado incenso naquele altar eles tinham que acender os seus incensários com as brasas tiradas desse altar que o próprio Deus tinha mandado fogo se eles pegassem fogo de qualquer outro local a não ser deste altar era considerado uma abominação se o próprio Arão como sumo sacerdote que tinha a função de queimar o incensário os seus filhos não tinham essa obrigação não tinham esse direito por isso que o autor está aqui dizendo que um dos erros dele foi a impaciencia impacientaram-se e sem qualquer temor apresentaram fogo estranho no altar sagrado então a primeira interpretação é essa eles pegaram fogo de outro local por achar que não existia uma diferença tudo é fogo então Deus não vai se incomodar tanto fazer pegar o fogo ali do altar como pegar o fogo de outro local essa é a primeira interpretação para o fogo estranho que eles ofereceram diante do Senhor ou seja eles tiraram brasas de outro local que não foi o altar de holocausto que não foi o fogo genuíno que Deus tinha mandado sobre aquele altar a segunda interpretação é a seguinte eles se embriagaram e somente pelo fato deles se embriagarem eles não tinham autoridade para entrar no tabernáculo então nós vamos ver aqui no livro de Levítico para ser mais preciso Levítico capítulo 10 versículo 8 e 9 preste atenção no que esses versículos dizem e falou o senhor Arão dizendo vinho ou bebida forte tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrastes na tenda da congregação para que não morrais estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações então baseado nesses versículos dá-se a entender que ambos tinham se embriagado e tinham perdido o horário e com isso pelo fato deles terem se embriagado e terem perdido o horário ou seja é como se eles estivessem fazendo de forma relaxada tem um versículo que diz que maldito aquele que faz a obra do senhor relaxadamente então era como se eles estivessem fazendo por obrigação e mais não por amor quando passamos a fazer a obra de deus como uma obrigação ou como um farro e não mais com amor não mais com dedicação fazemos somente para sermos vistos ou somente pelos privilégios para permanecermos ali à frente por causa por causa das honrarias isso é você fazer a obra do senhor relaxadamente então a bíblia diz que é maldito você é maldito quando você faz a obra do senhor relaxadamente então a segunda interpretação é essa eles se embriagaram e eles entraram no lugar santo aonde não deveriam entrar e com isso deus o considerou fogo estranho e dá-se a entender porque no mesmo capítulo onde acontece esse episódio onde deus mata os dois filhos de de arão o versículo oito e o nove deus agora traz essas ordenanças vinho ou bebida forte tu e teus filhos contigo não bebereis quando entrades na tenda da congregação então os estudiosos eles fazem uma ligação destes versículos com o caso ocorrido no mesmo contexto porque você vai ver que isso aqui está no mesmo contexto primeiro vem a morte e depois vem essa advertência de deus para arão se o próprio arão sendo sumo sacerdote ele entrasse para queimar incenso se ele tivesse embriagado se ele tivesse tomado bebida foque deus também mataria ele porque ele estaria profanando o lugar santo então meus amados nós podemos pegar este caso ambas as interpretações a primeiro a brasa não tirada do altar tirado de outro local quanto você no caso eles terem se embriagado e tentar fazer a obra do senhor de forma relaxada se era uma função do sumo sacerdote queimar o incenso lá no lugar santíssimo o que cabia a Nadab e a Biô pegar o incensário e na verdade diz que eles pegaram os seus próprios incensários não foi nem o incensário que já tinha sido consagrado para que o sumo sacerdote queimasse o incenso eles quebraram o princípio quando eles tentaram usurpar uma função um cargo que ainda não era chegada a sua hora então eles iriam mais a frente exercer a função de sumo sacerdote quando seu pai falecesse mas enquanto seu pai estivesse vivo ele tinha que respeitar a autoridade do seu pai ele tinha que respeitar o seu pai como superior por que? por dois motivos primeiro por ser o seu pai ele já devia respeitá-lo como superior segundo por ser sumo sacerdote ou seja ele estava a um nível acima na hierarquia da mesma forma que um pastor ele tem um cargo hierárquico mais alto mais elevado do que um presbítero em outras palavras o presbítero ele bate continência para o pastor ou seja ele é submisso ao pastor da mesma forma na WBU eles tinham esse tinham que ter esse respeito pelo seu pai como pai e como sumo sacerdote e aguardar o seu momento chegar a sua vez não se precipitar não querer usurpar o lugar do seu pai a posição do seu pai e para finalizar o terceiro e último tópico luto no santo ministério você já imaginou a dor da perda de um filho agora imagine a dor da perda de dois filhos em um único dia e agora Arão mesmo diante daquela situação perdendo seus dois filhos ele tinha que se recompor e lidar com aquela situação como se nada estivesse acontecendo o que é que eu aprendo com isso trazendo para os dias de hoje que existe situações em nossas vidas situações que muitas vezes vem para nos abater situações que vem para nos entristecer e que nós que estamos à frente que estamos liderando temos que saber lidar com essas situações e é muito difícil eu sei que é difícil mas quando meditava nesta palavra eu tirava este conceito este aprendizado que nós como líderes não podemos demonstrar fraqueza diante do povo diante da igreja a igreja não pode olhar para o seu pastor para os seus líderes e ver homens fracos não tem que olhar para os líderes e ver homens preparados que sabe lidar com situações emocional e se portar com postura diante do povo eu não estou aqui dizendo que o líder ele não pode chorar pode mas ele tem que saber se posicionar diante do povo de uma forma que não demonstre fraqueza faça que nem aquela aquele aconselhamento de jesus entra no teu quarto em secreto fala com teu pai chora desabafa esperdeia lá no quarto trancado nos pés do teu pai mas diante do povo faz igual o salmo o choro pode durar a noite inteira mas a alegria vem pela manhã então meus amados que venhamos aprender com nadábi abiu com arão então nós não podemos servir a deus de qualquer maneira eu espero que essa lição ela tenha agregado valor a sua vida que venhamos procurar sermos obreiros aprovados diante do senhor que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra do senhor que venhamos fazer a obra do senhor com excelência diferente de nadábi abiu ofiniz e finéas e até mesmo do sacerdote elique com o passar do tempo ele também já não estava mais fazendo a obra do senhor da forma como deveria não tinha mais pulso não tinha mais autoridade para corrigir os seus filhos deixando os seus filhos fazer a obra do senhor relaxadamente que deus em cristo ele tenha misericórdia da sua igreja que deus em cristo ele tenha misericórdia das nossas vidas e que a cada dia ele levante líderes que sejam compromissados comprometidos com a verdade com a sua palavra e com a sua amada igreja espero que você tenha gostado dessa lição deixe um comentário por baixo desse vídeo deixe o seu joinha compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais nos seus grupos do whatsapp se inscreve aqui no canal para acompanhar todos os nossos vídeos e eu espero você próximo domingo com mais uma lição um forte abraço que deus em cristo continue abençoando a sua vida até a próxima aula tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto